Foi por volta das 8 horas da manhã que o acidente aconteceu na avenida Jorge Teixeira com Abunã. A imagem do carro dentro do córrego é chocante. Nossa equipe de reportagem conversou com uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal e eles informaram que o motorista do veículo Celta vinha aqui pela rua Abunã e a motorista do outro veículo seguia aqui pela avenida Jorge Teixeira. Os dois então colidiram. A motorista bateu exatamente naquele poste de iluminação. Ela acabou perdendo o controle do veículo e caiu dentro desse córrego. Não haviam passageiros nos veículos. A motorista do carro que caiu no córrego foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o pronto-socorro João Paulo II sentindo muitas dores no corpo. Algumas horas depois, o automóvel foi retirado. Pela imagem dá para imaginar a força do impacto da batida. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou toda a situação e registrou a ocorrência e também solicitou imagens das câmeras de segurança de um dos estabelecimentos que fica bem próximo ao local para saber como ocorreu a dinâmica do acidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.